Música Bem pessoal nós estamos aqui mais uma vez na fazenda pousada roda d'água e a Paulina aqui da fazenda conseguiu essas pimentas que eu não sei o nome delas mas nós vamos fazer uma conserva então eu já retirei aqui o talinho dela, já lavei bem lavadinho aqui na panela eu tenho uma água fervendo, nós vamos dar uma passadinha nela aqui somente para dar uma esterilizada, não é para murchar muito ó, vou dar uma mexidinha para lá e para cá vou colocar uns dentinhos de alho aqui também, nós já vamos esterilizar ele pimenta, viu Davi? O Davi já está ali mexendo as pimentas já está um cheiro já pimenta, viu? ó, esterilizou aqui, não precisa deixar muito tempo tem gente que coloca ela crua, só que eu prefiro passar na água fervendo agora nós vamos passar ela aqui, ó, para vasilha deixar ela dar uma escurrida pimenta, viu Davi? criança tem que ficar de olho, né gente? quiser despejar logo, já despeja só que eu vou pegar de pouco a pouco aqui que a gente está fazendo aqui do lado de fora não tem como estar escorrendo então eu já vou pegar com a colher mesmo que demore um pouquinho, a gente já arruma tudo de uma vez, né? já está chegando, né? pronto, ó está só uma leve escorrida nela quem estudar o nome da pimenta pode falar aí, viu gente? pode escrever aí nos comentários ó, escorreu agora aqui eu já tenho os potes que eu vou colocar aqui também passei água quente para esterilizar agora a gente só colocar aqui depois eu vou despejar por último o óleo aí eu vou pegar aqui o vinho esterilizado vou botar a pimenta se quiser colocar mais um pouquinho de dente de alho pode colocar aí aqui eu não vou colocar a mão não, viu gente? então vai contaminar toda a pimenta quiser deixar escorrer bem escorridinho pode escorrer e aí esse daqui já está pronto agora vamos lá para o outro ainda tem um sal ainda que tem que colocar já está pronto então eu vou colocar Pode observar que ficou bem cheio O ideal é a gente colocar menos um pouquinho Mas Não vou nem poder tocar ali Porque senão eu sujo a vasilha Vamos botar aqui o sal Que vai ajudar a conservar também Essa daqui vai o sal também Por último Vou vir com o óleo Se quiser colocar azeite pode colocar também De forma que cobre Toda a pimenta que é para ela não rançar Vou deixar dar uma encaixadinha ali E vou botar neste carro Vou para o outro lado de cá O óleo acabou gente Não deu para completar Mas isso aqui pode ser depois Então agora Eu vou deixar esfriar Porque a gente não pode abafar ele do jeito que está Para que quando terminar de esfriar Eu vou acrescentar mais um pouquinho de óleo Eu vou tampar E a gente vai esperar uns dias Que é para curtir Então quanto mais tempo ficar aqui desse jeito Mais gostoso vai ficar com certo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto